Participou, o que você achou da resposta do Dória e do ocorrido, enfim, ontem lá em Salvador? Bom, ele se colocou como antipetista, né? Ele se colocou nessa condição, em entrevistas, na capa da Isto É, e ao fazer essa viagem. Ao fazer essa e planejar outras viagens ao Nordeste, o Dória tinha em mente se colocar como antilula. Assim ele foi visto na capa da revista. Aí foi alvo desse protesto. Protestos dessa natureza são execráveis, são intoleráveis, inaceitáveis. Qualquer que seja o alvo, qualquer que seja o utensílio usado para alvejar os políticos, a gente já falou isso aqui N vezes. Mas ao ser escolhido como alvo é porque ele é visto como o opositor, como o oponente. De certa maneira, não deixa de ser o que ele pretendia com isso. Eu ouvi duas interpretações, aliás várias, mas duas principais, que tem a ver com a nossa pergunta ao ouvinte no WhatsApp. É isso que eu ia colocar, mas vai lá, antecipa. Que é o seguinte, isso pode ser bom para o Dória? Pode ser bom para o Dória. Pode ser um sinal de que ele foi marcado com a letra escarlate, de que ele é o cara visto como o candidato a ser abatido pelo petismo. E portanto, nessas viagens ele vai atrair um olhar nacional, vai atrair um olhar da mídia nacional, vai conseguir sequestrar a agenda, como me disse esse analista. Então, isso é uma leitura. E a outra, que também é uma leitura que suscita algum cuidado por parte do prefeito, é a que eu escrevi mais cedo numa análise que eu fiz para o Estadão. Que é o seguinte, ele está fazendo uma agenda que é fora da cidade, uma agenda que não tem como justificar segundo o seu léxico de gestor. Eu estou preocupado com a cidade, estou preocupado em prefeitar. Não dá para dizer que ele foi a Salvador por uma agenda da cidade, não dá para dizer que ele vai a Palmas ou a Vila Velha por uma agenda do interesse de São Paulo. Então, ele vai ter que se ver com um eleitorado que já passou por isso com o Serra, já passou por isso com o Kassab e tem um certo trauma de políticos que usam a prefeitura de São Paulo como trampolim. Ao mesmo tempo, ao assumir essa agenda nacional, ele desagrada seu padrinho Geraldo Alckmin, que não tem deixado de demonstrar que está bastante incomodado com isso. Não apareceu na solenidade de ontem, não por outro motivo. Então, se por um lado ele é visto como ele queria ser visto, como anti-Lula, por outro ele tem esses dois calcanhares de Aquiles a lhe apertar o sapato ali, né?